é porque ele pontua bem de fora pontua bem dentro, tem um ball hand muito bom também ele é um cara muito atlético também ainda não é nem um pouco um bom defensor mas também não é desastroso, é um defensor ok mas precisa melhorar muito eu acho que se não for pra Sacramento dentro das 5 ele não passa se ele chegar a cair em Detroit fica nervoso o negócio com o Cade Cunningham com o Jaden Ivey e o Sajik Bey fica legal agora fala da polêmica Krishna, você falou dessa polêmica do Jaden Ivey o Jaden Ivey tem os relatos que ele não enviou os exames médicos pro time de Sacramento não aceitou treinar com Sacramento então tá meio deixando mas aí eu li também que o o Donovan Mitchell o Devil Mitchell também fez isso no ano passado e não adiantou os caras selecionarem selecionaram do mesmo jeito mas dá pra culpar também o coitado jogador o cara faz uma temporada massa ali no na faculdade pra poder jogar em um time da NBA selecionado pelo Sacramento Kings tu vê né cara olha o que o Fox cara é um baita de um jogador tá ali sim e sempre é um jogador ali bom tá só legal não faz nada o time não desenvolve cara mas eu acho estranho essa pique do do Ivan em Sacramento porque eles vão draftar outro guarde eles trocaram um guarde pra abrir espaço no elenco então é justamente isso que eles querem trocar o encaixe pra mim dar pique 4 com eles seria o King & Murray hoje né ou sei lá se cai o o bancheiro algum time não quer o Chet Holmgren eu acho que o Randall cai melhor do que todos esses aí que você falou mas não vira moeda de troca o Randall pra poder entrar nessa negociação depende o Randall e mais dois jogadores nossos pra pegar a pique 4 eu acho que só o Randall pela pique 4 cara o Randall é um cara que por mais que a gente não goste dele ele é um cara de 20 pontos 10 rebotes 5 assistências por jogo cara é que depende assim tem a nossa visão mas também tem a visão do Kings como que será que o Kings vê será que o valor de mercado pra eles do Randall é o mesmo que a gente por exemplo eu e você achamos aí depende né é porque assim então a gente tem que pensar também que eles claramente estão no win now eles querem ganhar agora com certeza eu não vejo ninguém que vai dar impacto atual mais forte do que o Randall não eu também acho concordo concordo por isso que até o Mark Bellman quando falou e outros jornalistas falaram que o Knicks é um dos favoritos pra conseguir negociar essa pique 4 com o Kings que o Kings tem interesse internamente falando com os insiders que o Knicks tem essa possibilidade de negociar com o Kings o cara aqui tá dizendo o Pedro Vinicius tá achando que é sacanagem eu não sei se é sacanagem porque por mais que o Randall tenha tido não tenha tido como até o Krishna comentou a mesma performance que ele teve na outra ele foi um jogador porque por causa da outra valorizou teve uma desvalorização lógico que teve mas é um jogador que tem números mesmo que a gente tenha raiva de algumas questões dele de decisões e etc que eu fico com raiva inclusive em determinados momentos das partidas é um jogador que tem números e que pode esses números ser interessantes pro Kings o Kings aliás já tinha aquela questão que eles estavam até tentando até antes que eles estavam com aquela coisa Randall Sabonis e etc e acabou pegando Sabonis certo mas eu acho que por exemplo Sabonis pode jogar na 4 ou pode jogar na 5 imagina o Kings tendo Sabonis na 5 com o Randall na 4 por exemplo e tendo o Fox sei lá Halliburton junto o cara vira um time o Mitchell bem melhor o Mitchell Halliburton que tá no Pacers ah não isso desculpa 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 ele foi exatamente foi uma das negociações mais criticadas com relação ao Kings é verdade a crítica foi forte foi triste não tem como me criticar também se a gente souber disso se a gente mandava o Randall pelo Halliburton eu mandaria de olho fechado sim com certeza e aí pessoal este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil espero que vocês tenham gostado e como é de praxe pessoal você você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil não se esqueça de se inscrever se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil não esqueça né você que já é inscrito de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like um comentário compartilhar com os amigos por que não para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais em mais pessoas pessoal beleza conto com a ajuda de vocês Nickfans um abraço novos novos Transcrição e Legendas por Query